A gente termina, é mais fácil. Eu não vou ficar com uma pessoa que não tá enjoado de mim, não tem motivo, né? Porque eu não tô enjoado de ti, mas se você tá enjoado de mim... Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui na minha casa, né? Estamos de quarentena. Tá ali, ó, sofazinho, cobertinha. E João Marcos de Oliveira, vulgo o Joãozinho, vulgo o meu namorado, está no banho. Não sei se vocês conseguem escutar, vou levá-los até o banheiro. Minha casa é muito grande, né? Tão grande que eu já cheguei, ó. Voltei pra luz e acho que eu vou falar mais baixo. Porque hoje... Vocês estão me pedindo muito por uma trollagem. Vocês amam trollagem. Amam, amam, amam. E faz muito tempo que eu não faço. É verdade. Porque eu falei pro João que eu não ia mais fazer trollagem. Não ia mais fazer trollagem com coisas ruins. Porque, né, às vezes acaba afetando um pouco o relacionamento. Brigar por motivos que a gente não precisa brigar. Porque a gente não briga. Juro pra vocês, a gente namora cinco meses e a gente brigou duas vezes. Nas trollagens, por mais que a gente não brigue, porque nunca teve uma briga, sabe? Sempre fica aquela coisa nossa. Aí depois que revela, fica tudo bem. Mas eu já fui pega no coraçãozinho com as trollagens dele. E eu sei que eu pego no coraçãozinho com as minhas trollagens. Mas tudo que vocês me pedem, eu faço, não é mesmo? Eu sou uma mandada de vocês. É mais ou menos isso. E eu vim aqui pra fazer uma trollagem, sim. É o seguinte, o que eu pensei. Ontem eu postei pra vocês pedindo dicas de jogos. Vocês me deixaram várias coisas lá. PKXD, Free Fire, The Sims, My Café, vários. E aí, eu comecei um pouquinho de cada, só que, né, eu nunca joguei jogo no celular. E aí, consequentemente, eu não sei jogar. Sou 1x0 à esquerda pra jogar jogos no celular. Eis que o João veio pra cá hoje, porque ele tá no banho. No caso, ele acabou de chegar e foi pro banho. E aí, eu vou pedir pra ele me ensinar a jogar Free Fire. Eis que no meio disso eu vou me fazer de burra, não que eu saiba jogar. Mas eu vou fingir que eu sei menos ainda. E eu vou, tipo assim, eu não vou pedir muita ajuda pra ele realmente não me explicar. E aí, eu vou começar a brigar com ele que ele não me ensina as coisas. Vou inventar que eu não aguento mais ficar perto na quarentena. O negócio é o seguinte, desde que a quarentena começou, eu e o João estamos juntos todos os dias. E aí, eu já vou linkar isso. Que eu não aguento mais, que eu tô enjoada, que a gente tá muito junto. Que com a quarentena eu consegui perceber umas coisas ficando tão juntos. Consegui perceber coisas que eu não sabia dele. Que eu não me identifico tanto assim. Tudo mentira, pelo amor de Deus. E aí, vamos ver qual é a reação dele. Se eu tiver brecha, eu vou até terminar. Tadinho. Mas enfim, ele terminando o banho, eu já vou colocar, ó. Vou colocar aqui por aqui. Detalhe, que tem a câmera dele aqui. As câmeras ficam sempre aqui, ó. Fica a câmera, computador, cabos. Fica sempre aqui em cima. Então, eu vou deixar a câmera ali de boas. Meio escondidinha, eu acho que na mochila ou alguma coisa assim. Pra ele não perceber de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que ele nem vai olhar. Porque como tá sempre ali, é isso. E bora começar. Aham, o que você achou que eu ia esquecer de pedir um like? Não esqueci. Deixa o seu like, comentem quais próximos vídeos vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve nesse canal, é maravilhoso. Agora eu vou esconder minha câmera. Galera, ele acabou de desligar o chuveiro. Eu já vou deixar a câmera aqui. Vou colocar esse urso aqui na frente. E é isso. Ela falou que ela é muito. Vida, eu baixei o Free Fire. Você me ensina a jogar? Eu não sou muito bêbida. Você é ruim? Eu vou ser Fortnite. Ah, mas me ensina. Porque eu não sei absolutamente nada. Eu nunca joguei. Amor, você não vai conseguir. Por quê? Porque você não sabe andar no PKXD. Eu tô falando sério. Amor, por quê? Amor, porque você vai andar com os dois dedos. Não, mas eu sei fazer isso, uai. Não sabe, vinda. Por que não? A gente fez um vídeo te ensinando a jogar PKXD, mas você não sabia. Ai, vida, você tá me menosprezando. Tudo bem que eu sou ruim, mas eu posso melhorar. Não, amor, mas a questão não. Você vai abrir também? Vou. Eu só consigo. O que você tem do rosto. Que eu só consigo. Que eu só consigo. Não, não. O quê? Eu tô pegando... Não é pra pegar tudo? Mas você pegou o colete que era pior do que o que você tava, entendeu? Putz, é isso. Tá bom, você já pegou o bom. Amor, você tá muito zica. Tá com uma mochilona, um coletão e uma arma. Mas olha aqui em cima. Você tá dando com uma pistola na mão, sendo que você tem uma metralhadora. Tá, mas João, você não tá me ensinando. Não, vida, mas eu também não sei. Você tá julgando sozinho. Amor, mas eu também não sei jogar free fire. Tô falando só pela dedução, entendeu? Se você tem uma metralhadora e uma pistola, qual vai ser mais forte? Tenho a mínima ideia. Não que eu tiro em ninguém. Não, mas você não vê um filme de tiro. Olha ali, amor. Ele vai te acabar, amor. Aqui na esquerda. Mata! Mata, vida! Mata! Vai, amor. Amor, eu morri! Dade. Amor... Amor, você não me ensina. Eu pedi pra você me ensinar. Mas eu não sei, amor. Saca, mano. O cara tava de costinha pra você, amor. E daí? Você vai me chamar de burra? Eu não tô chamando de burra. Ah, sim. Ah, amor. E daí, eu não quero mais. Eu também não sei jogar, vida. Mas você também não me ensina. Você tá rindo como se eu... E daí que eu não sei jogar? Nunca joguei. Eu tô rindo da cena. E depois é engraçado. Você tava rindo também. Você tá rindo de mim. Tá assim. Não, vida. Você tá rindo da cena. Foi engraçado. O cara tá rindo de nós. Aí você atirou, atirou, atirou. Mas não foi dessa vez. Acontece. Você sempre faz isso. Ok, mentira. Você não me ensinou. Você não me ajuda. Mas eu não sei também, amor. Jogar esse jogo. Mas aí você tá rindo de mim. Eu não tenho culpa se eu não sair jogar. Mas ele saberia também, amor. No jogo do PKXD, você também ficou rindo de mim? Não, mentira. Ficou assim. No PKXD, eu não fiquei rindo nada. Ficou assim, João. Você sempre ficou rindo. Falando, é uma pessoa. Você sempre fica rindo. Você sempre fala, minha mão tá suando. Eu não tô conseguindo olhar de muito direito. Foi isso. Cansada de você. Vai, João. Para, amor. Você vai ficar brava. É óbvio que eu vou ficar brava. Você sempre ri da minha cara dessas coisas. Amor, eu ri da situação muito engraçada, tá? Não. A gente vai trazer meu videogame aqui hoje em dia. Eu não quero jogar videogame. Eu não quero jogar nada mais contigo. O Fortnite, eu sou bom. Não, eu vou aprender sozinho. Vou pedir pra alguém ensinar na internet. Sei lá. Sai, João. Eu tô brava. É sério. Sai. Não, você não vai ficar brava por conta disso. É óbvio que eu vou. Eu tô cansada de você rindo. Eu tô cansada de você, na real. Mas por quê? Porque sim. Porque a gente passa o dia inteiro junto. E é o dia inteiro um monte de coisinha. Que coisinha, vida. Hein? Tudo pra você. Pra você é melhor. Eu fico triste com essas coisas. É melhor o quê? Não tô entendendo. Você é melhor em tudo, sempre. Melhor em tudo, vida. Eu não tô entendendo sem jogar. Também ia morrer o cara. Sério, eu tô... Ai, amor. Na realidade, faz muito tempo. Muitos dias já que eu quero conversar contigo. Do quê? Porque eu tô cansada da vida. Cansada do quê? Cansada de nós. Cansada? Cansada de... Eu conheci... Agora, na quarentena, eu conheci muita coisa que eu não conhecia em ti. Sim. Que eu não sabia que tu era assim. E aí eu me surpreendi muita coisa. Porque a gente não vivia junto desse jeito. E agora eu tenho muita coisa que eu tô muito triste. Mas do quê? Eu não tô entendendo. De como você é. Que tinha coisa que eu não sabia que você era assim. Mas assim o quê? Você não fala? Tipo, dessas coisas. Do quê, amor? Ao invés de me ajudar, você fica indo. Mas eu não tava te ajudando porque eu também não sei. Como que eu vou ajudar algo que eu não sei? Mesma coisa que eu falava, me ensina a esculpe. Me ensina a pintar um quadro. Não tem como. Se eu fosse algo que eu soubesse, eu ia te ajudar. Mas eu não sabia. Eu não sei, amor. Eu tava só jogando por você. Eu não sei. Eu vou te falar a real. Que eu achei que a gente ia se dar muito diferente, sabe? Que não ia ser assim. Não é assim como, Jesus? Assim, do jeito que tá. A gente passa o dia inteiro e a gente mal se olha na cara dentro de casa. Não, não. Não se olha. Óbvio que se olha. Não tem nem como não se olhar. Não sei, Vitor. O que foi? O que aconteceu? Fala. Aconteceu que eu tô enjoada da gente. Então a gente termina. Então a gente termina. Tá bom. Eu vou ficar com uma pessoa que tá enjoada de mim. Não tem motivo. Porque eu não tô enjoada de você. Se você tá enjoada de mim, eu vou ficar com medo. A gente nunca ficou tão perto, tão junto. Não, eu entendo. Tira sua razão. E daí agora, tipo, tem um... Sei lá, umas duas semanas pra cá. Tudo parece que tu faz me irrita, sabe? Não, você deve estar enjoada. Me irrita, tu tá... É, exatamente. A gente termina, é mais fácil. Eu não vou ficar com uma pessoa que tá enjoada de mim. Não tem motivo, né? Porque eu não tô enjoada de ti. Mas se você tá enjoada de mim, não tem porquê. O relacionamento é pros dois que tá feliz. Se um dos dois não tá... Eu não tô feliz. Então é a hora da gente fazer isso. Terminar? É o que você me falou. Você prefere terminar? Prefiro. Não sabia disso, mas... É porque eu tentei levar, mas não tava tanto. Não, mas é até melhor você ter falado mesmo. O que? O que foi? Onde é que eu tinha jogado essa janela? Eu que é bom pra tosse. Aí você vai. Eu sou muito boa atriz, meu Deus do céu. Até eu tava triste já com essa... Você vai ver. Com essa trollagem. Quando saiu a notificação lá no meu canal, Carol caiu da janela, você já sabe o que foi. Minha thumb aqui de cima, ela lá embaixo. Gente, eu não sei como eu consegui levar do Free Fire por termino, mas eu sei que eu consegui. Eu acho que ela deixou a câmera gravando ali só pra ver o que ia rolar, entendeu? E aí ela falou, ah, acho que eu não quero terminar. E ela pegou a câmera. Ah, trollagem. Mentira, querida. Eu não tô enjoada de você. A gente passa o dia fazendo um monte de coisinha. Eu falei que a gente não se olha na cara, eu fiquei tipo... O que eu falei? A gente passa o dia inteiro abraçado. Só tem a sala. Não tem mais nada. A gente não sabe como a gente morava numa mansão. Ela só fica naquele cômodo. Eu falei, na sala, só tem a sala. O máximo do máximo que vai passar separado é um tá sentado e o outro tá almoçando. É verdade. Olha aqui, ó. Ai, gente. Nossa, eu botei a outra câmera pra gravar, mas não gravou. Então é tudo bem. O que importa é que essa gravou. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu juro que é uma das únicas últimas trollagens, porque essa até eu me machuquei. Eu fiquei triste falando isso que eu falei. Mas eu acho que você falou que fez um pouco de sentido. Para! Não, eu não vou deixar. Eu vou prender você aqui, mas eu não vou treinar. Eu acho que fez um pouco de sentido pra mim, porque fez eu abrir minha mente pra algumas coisas que eu já tava pensando. Tchau, galera. Beijo, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Free Fire que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Amo vocês.